Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Survivor, eu vou aqui com a minha Claudetinha, tá bom? Uma das minhas favoritas aqui Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso de Survivor, tá bom? É quase a padrão, tá bom? Não é tão a padrão, às vezes eu dou a minha diferenciada com essa build do Fast Vault Que pra mim é uma das minhas principais de verdade E essa build consiste no Resiliência, que eu faço basicamente tudo mais rápido a não ser correr 9% mais rápido Quando eu estou machucado, tá bom? Então eu faço gerador mais rápido, tiro o cara do gancho mais rápido, tudo mais rápido, véi Tudo que eu faço é mais rápido quando eu tô machucado Então esse break é incrível, até pular janela é mais rápido, então mano do céu Aqui eu vou com a adrenalina, que eu curo um estado de vida quando o quinto gerador é ligado, tá bom? E eu ganho um sprint de 150% de velocidade por 5 segundos, tá bom? Então vamos supor, eu tô machucado no final da partida Aí o cara liga o gerador e eu vou e me rilo e fico rápido pra cacete aí, então é incrível, tá ligado? Esse break é maravilhoso Aqui eu vou com o sprint burst, que eu tenho um sprint de velocidade quando eu corro, tá bom? Por 3 segundos e fico exausto por 40 segundos Então eu só posso usar esse break de 40 em 40 segundos, tá ligado? Então, mas se tu souber usar direitinho esse break, mano, ele é incrível Esse break é incrível, é o melhor break de exaustão pra mim, de verdade E aqui eu vou com o Iron Will, que eu não fico gemendo quando eu tô machucado, basicamente isso, só isso mesmo Aqui eu vou com a lanterna roxa, tá bom? Vou com a lanterna roxa e sem mais enrolações, vou aqui também com os addons de bateria pra poder a lanterna durar mais tempo Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá com a nossa Claudetinha, mano Eu quero mandar uma mapinha que eu adoro Pegar uma Hunter, já vi a Hunterzinha Quer dizer, ela me viu, eu não vi não Cadê ela? Cadê ela? Ah, ok Tá ali, ok Vamos perseguir ela, vamos tentar pegar uma Chase bem no iniciozinho Até porque se pegar uma Chase no inicio Tu vai ter todas as paredexas disponíveis pra você, tá ligado? Todos os looks Ah, só que ela já achou os caras ali, é foda Quero que ela venha sem mim, tá ligado? Só que ela não tá vindo, né? Aí é complicated, mano Vou tentar pular aqui pra enganar ela Vem mim, vem mim Ah, ela deu a volta, nice É isso que eu queria, boa Ah, ela tentou Ela tentou um bagulho bem interessante até Não é uma Hunterz ruim não, na real Aqui é um bom inicio pra ela conseguir me dar umas machadas em volta dele Só que ela não tá tentando fazer isso Ela tá jogando bem errado a gente não tentar fazer isso, velho Ela tá rodando errado, mano Dá pra ficar muito tempo aqui com ela, velho Se eu rodar certo, eu fico muito tempo rodando aqui com ela, velho Olha o tempo que eu tô ganhando aqui Olha isso, olha isso, mano Ah, eu tive que me coçar aqui, eu não pude mais olhar pra ela, velho Ah, agora eu tô bem Aham Ok Já tava preparado pra isso já Agora ela vai recarregar, provavelmente Caralho, ela não vai vir em mim Ui, caralho Minha pembra que ela não vai vir em mim Cadê ela? Ui, caralho Agora eu me ferrei Ih, hunters Not today Ui Eu ia desviar, só que ela errou também Ó, 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 olha como é que ela vai Ui, quase, mano Caralho, hunters Vamos dar malha aqui não Tem que esperar o movimento dela, tá ligado É bom esperar o movimento dela E já sai correndo de novo, vem Mesmo infinito, mesmo infinito Conseguimos não gastar a palha, velho Oh my god, man Opa Ui Nossa, achei que ela ia atacar, só que ela guardou Ó, acabaram mais um girador Ela vai recarregar de novo Ela vai recarregar de novo Eu vou fazer a mesma coisa, velho Deja vu Ih, caralho Tá preso Cadê ela? Ela vazou de mim, né? Ela não vai ficar em mim Ela vazou Agora ela vazou Demorou até pra vazar de mim, velho Eu adoro quando ele fica assim Perdendo o tempo dele Consegui? Caralho, agora ela voltou em mim, mano Opa, eu sabia que ela ia atacar aqui Nice Ela não desceu, não Que bosta Eu queria que ela tivesse descido Eu vou ficar enchendo o saco dela, mano Eu vou ficar enchendo o saco Sabe o que eu vou fazer? Ó, isso aqui, ó Ó, três geradores Praticamente segurei três geradores, velho Porque ela não pôde patrulhar Porque ela ficou perdendo tempo comigo, tá ligado? Isso é muito essencial Cara, se tu vê um cara aqui, tipo Tu vê que tu não vai conseguir pegar Tu sai dele, tá ligado? Tu sai dele e vai pra outros geradores Que tu ganha muito mais, velho Porque tu pode pegar alguém desprevenido E, tá ligado? Conseguir uma down easy Do que ficar num cara que tu sabe Que tu não vai pegar Porque ele tá num looping bom, tá ligado? Ela podia ter tacado o machado agora Mas ela preferiu bater Ela tinha que ter tacado o machado, tá ligado? Ok Achei que ela ia acertar esse aí Ia ser épico Ia ser épico, velho Eu vou subir junto Porque eu vou tentar salvar na lanterna Pra ganhar mais tempo ainda pro meu time, tá ligado? Eu não tô fazendo gerador Mas eu tô ganhando tempo pro meu time Mesmo assim, tá ligado? Porque se ela pegar a minha Demorou... Meu Deus Achei que ela ia me bater Ela nem me viu, velho Ih, achou outra Mega agora Apenba, a Mega subiu Travou na parede É a lenda, velho Meu Deus do céu, mano Aqui, agora ela desceu Ela fez caquinha Ela devia ter ido Continuando reto, mas ok Será que ela vai me ver? Putz Ó, tá vendo? Eu ganhei muito tempo, velho Ela ficou muito tempo nessa Mega, tá ligado? Agora vamos cegando ela Ai, que isso? Caraca, ela virou 367 mil graus do mouse dela, velho Caraca Ela nem veio em mim mais Ela podia vir em mim, né? Ops Eu vou acabar caindo Ela não joga mal, tá ligado? Ela não joga mal Ela sabe o que tá fazendo, velho Eu não vou pra janela Porque ela pode tacar o machado, velho Agora eu vi que ela deu a volta Eu vou correr pra essa pallet, velho Oiêp, oiêp Vou ir pra cá Pra poder ter uma visão melhor dela Como ela não taca o machado nos loopings Fica bem mais fácil pra mim Ok Cegar ela aqui de novo Ok, agora tem a pallet Ó, por aqui de levantar a pallet Tomara que ela fique aqui, velho Ok, agora corre pra cá de volta, tá vendo? Carai Ok, corre pra cá Beleza, agora vamos pegar essa janela aqui Tem uma pallet ali na frente também Ela quitou Ela quitou, velho Meu amigo Vamos ver quem arranca ela era 13, velho Coitada, mano Meu Deus, muito bom, velho Coitada da Hunter, mano Eu falei, mano Se tu ver que tu não vai pegar o cara Não fica nele Tu vai ficar puto Vai quitar, vai acabar com o jogo Vai acabar com o gameplay, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos ver qual que é o killer Vamos ver se a gente já vê de primeira Já pra não tomar um cagaço, né, velho Que vai que é um Mil Micers, né, mano Mil Micers Vamos ver, vamos ver quem é Não tô ouvindo o coração Isso é preocupante Já era pra eu estar ouvindo, velho Porque geralmente o killer nasce no lado oposto do survival Ah, é um Ghostface, velho Meu amigo Eita, Pemba Que que foi isso, amiguinho? Meu Deus Como é que ele Ele não bateu, mas tomou o 36 mesmo assim Vai entender Eu acho que ele não vai Acho que ele não é Acho que ele vai respeitar, eu sabia Eu não vou gastar essa parte Ela é muito boa, velho Caralho, se pegou Meu Deus do céu Ok, ele jogou bem agora Ele jogou bem agora Achei que ele ia fazer bosta Mas ele não fez Ok Ih, caralho Que bosta que eu fiz Que bosta que eu fiz Ok Pra onde que ele vai sair Ok, pode me stalkear à vontade Só preciso te revelar, mano Preciso revelar ele Oh, meu Deus do céu Ok, tanto faz, velho Eu precisava Mano, eu precisava fazer isso, velho Porque ele tava sem raiz de terror Aí ali eu ia morrer, tá ligado? Ali não era nada Se eu ficar contra um killer Que eu não tô vendo a raiz de light Porque ali a única forma De eu saber Da onde ele tá vindo É com a raiz de light Tá ligado? Ah, ok Agora ele tá revelado Nem fui eu que revelei Foi algum cara lá Eu não consigo revelar os ghostface É impressionante, velho Ok, vai Me heal aí logo, vai Me heal aí Depois eu faço o gerador com resiliência Não tem problema não, vai Às vezes é melhor tu tomar o hit Do que gastar uma palete muito boa, velho O que ele tá fazendo, mano? Meu Deus do céu Ele tá zoando o ghostface aqui Meu Deus do céu O cara conseguiu errar tudo, mano A lenda, velho Ok Consegui deixar os print 99 Agora vai Ah, não dá tempo não, velho Que bosta Ele não ativou na hora que eu queria, velho Que triste Que triste Ele tá com a perk da Oi Ele vai pro basement? Será? Se ele for pro basement eu vou dar block, velho Ah, eu vou dar block Ei, não tem basement aqui, mano Nananananatodei Não tem basement aqui, velho Coitado, mano A lenda, velho Ele não vem em mim, não Eu confundi ele um pouquinho aqui Ele quer ir na genie Ela tá machucada Ok, será que ele vai dar a volta Ou ele vai pular aqui? Ah, ele olhou pra parede Very nice, mano Very nice, very nice Ok, agora ele vai Ah, acabou Nossa, eu tinha acabado daqui, velho Fez o barulho por aqui por perto Me derrubou ela, mano Coitada, velho Vacilo, tu vai ser Vacilo tu fazer isso com a genie, velho Vai fora Larga a genie Vamos, genie Vamos, genie Vamos embora, genie Vai te salvar duas vezes Bora Ai, meu Deus do céu Ele tem que vir em mim, mano Eu vou ficar bolado se ele não vir em mim Tacou pau nele Que nem sabia A genie não tem DS, velho Ela não tem DS, mano Pô, ele tem que vir em mim, velho Eu vou fazer ele vir em mim Pera aí Vou fazer ele ter a esperança de dar o hit Não, tudo aí Não, não, pronto Agora ele vai vir em mim, não é possível Ah, mentira Que ele não vai vir em mim, velho Ah, não, mano Preciso revelar ele agora, então Cadê esse pembo? Onde ele foi, velho? Ai Meu cabembo Ah, ele não vem em mim Não vai vir em mim Ah, consegui revelar ele Ele não vai vir em mim mesmo Ele tá me ignorando, velho Ele tá fazendo certo, na verdade Porque o que eu quero É que ele venha em mim, tá ligado? Ele não tá fazendo isso, velho Toda vez que ele for sair do poder Eu vou ficar revelando ele Até ele vir em mim, velho Até ele vir em mim, mano Vou encher o saco dele, velho Babaca Eu faço isso também Quando eu quero Morrer Nossa, ele não quer vir em mim Nem quando ele pode me dar um hit, velho Ah, vou fazer o gerador aqui, então Olha isso Zero pontos de gerador até agora Não toquei nem o gerador, velho Eu sou uma lenda, mano Ok, acabamos o geradorzinho aqui Já o cara tá me ignorando Vamos fazer o objetivo do jogo, né, mano Agora, onde é que ele tá? Ah, ele tá ali, ó Consegui revelar ele Nice, velho Acabei com o stalk dele na Jane Nossa, ele conseguiu errar isso O cara é uma lenda, mano Em mim, por favor Ah, não, velho Que saco, mano Que saco, velho Ele não tá me dando o que eu quero Ele tá jogando bem, velho Mas uma hora o cara fica puto, velho Eu mesmo, a vez o cara me persegue Tanto que eu fico puto E eu acabo indo nele, velho Eu acabo dando o que ele quer, tá ligado? Ele desistiu de novo Ele desistiu de novo, velho Eu vou ficar seguindo ele agora, mano Já fiz meu geradorzinho Eita, pimba Ah, eu quero revelar ele, mano Cadê ele? Tá lá Será que eu consigo revelar ele de longe? Ah, consegui Nice Eu tô inchando Alguma hora ele vai vir em mim Não é possível, velho Ninguém resiste aí Tá ligado? Nossa, ele não vai vir em mim, velho Nossa, ele não real Não vai vir em mim Então eu fui o gerador, velho Eu fui o gerador então, amiguinho Se ele não vir em mim Eu vou ficar vendo o gerador Ele vai perder mesmo assim, tá ligado? Então, tipo, das duas formas ele perde, velho Meu amigo Meu amigo Ela conseguiu revelar ele pelo menos, velho Agora sim, eu vou ficar seguindo, velho Eu vou ficar seguindo ele Pra poder salvar a lanterna Porque ele dá mole, né? Eu tenho que economizar meu sprint burst Só que se ele for pra muito longe, já era Da pimba Caralho, quase que ele vem Ok, acabaram o gerador ali, velho Ele vai ter que vir em mim, mano Ele acha que eu tô ali no gerador, mas ó Opa Mas já? Ele não vai entender nada Quem que me revelou, tá ligado? Eu vou achar o saco dele até no final do jogo, velho Agora ele vai ficar vindo em mim Ele não tem mais nada a perder Ah, quer dizer Ele tem um pouquinho a perder sim Tipo, ele pode tentar ir nas portas, tá ligado? E bloquear A saída dos caras, mano Mas já abriram, velho Então não tem mais como Não tem mais como ele fazer nada, velho Ah, essa aqui foi engraçada, mano Essa aqui foi engraçada, mano Essa aqui foi engraçada, né? Boa Revelei de novo Caralho, me acertou, mané? Agora eu tô morto, velho VG, velho VG pra mim Eu não tenho nem mais o bagulho aqui Ele nem vem em mim também, whatever, velho Onde é que tá essa porta, na real, velho? Pra mim tava ali onde ele tava indo Mas não tá Ah, tá ali mesmo Tá ali mesmo a porta Ah, lenda, velho Acho que eu tô vendo a hatch Não tô, não Ih, será que ele vai ficar ali? Meu Deus do céu Ah, eu vou procurar a hatch, velho Tô nem aí, não Goodbye, my lover Eita, pô Se ele me vir dali, já era Eu vou abrir outra porta, então, mano Ah, hatch tá aqui também, whatever Será que eu vou abrir a porta, velho? Eu vou tentar abrir a porta, mano Será que eu sou louco? Hum Será que ele vai ficar lá mesmo? Ele vai ficar por lá, mano Só que eu queria poder ver ele, tá ligado? Não, eu vou pular nessa merda logo, velho Eu vou chamar ele primeiro, peraí Eu vou chamar ele pra dar uma esperança pra ele, tá ligado? Calma aí Ele vai falar Meu Deus, ele tá ali, eu vou matá-lo Aí eu vou Pular, hatch Oh, meu Deus Aí eu vou olhar assim, o portão Caraca, o portão tá fechado Caraca, aí What, mano? Que vacilo, velho Que vacilo, mano Não, mano, não façam isso, velho É muito vacilo Ai, cara Coitado do cara Rank 12, velho Então é isso, gente Gê, gê Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho aí, tá bom? Foi mais pra descontrair Vocês viram que eu nem toquei em gerador Foi mais pelo entretenimento mesmo Pra ficar brincando com o killer Foi engraçado ele me ignorando também Foram dois partidos bem legais Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscrevam no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost